Uma série de atividades em dezembro vai marcar os 100 anos do Frei Confalone. Familiares do artista plástico vieram da Itália para acompanhar as homenagens. Dando continuidade às comemorações do centenário do Frei Nazareno Confalone, na PUC Goiás, a Universidade recebeu a visita da sobrinha do Frei, Rotzella Orsini, e do marido Aldo Quadrani. O casal veio da Itália para acompanhar as diversas homenagens a este importante mestre da arte moderna do Centro-Oeste. Na tradução, contamos com o apoio do chefe de gabinete da reitoria, Lourenço Lago. É a segunda vez que venho ao Brasil, à Goiânia. Já viemos há 10 anos atrás para acompanhar alguns projetos relacionados à obra do Frei. E dessa vez, em ocasião do centenário, sentimos a obrigação de vir mesmo para testemunhar o amor que aqui em Goiânia se tem pela obra do Frei Nazareno Confalone. Confalone veio para o Brasil em 1952 e ajudou a criar a Escola Goiana de Belas Artes, que foi incorporada com o surgimento da Universidade em 1959. Também foi um dos fundadores da Escola de Artes e Arquitetura da PUC. Estamos muito felizes, é o intercâmbio, é o relacionamento entre culturas e, sobretudo, é na presença dos familiares de Confalone, uma evocação às origens do curso de Belas Artes, Arquitetura, das origens da Universidade. Além das duas exposições que aconteceram este ano, 2017 se encerra com uma exposição internacional, contando com um acervo de 300 obras do Frei no Museu de Arte Contemporânea no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A inauguração acontece agora no dia 8 de dezembro. A arte produzida é um legado, é um legado que a gente tem que conhecer. Então faz parte da história de Goiás esse movimento de arte moderna que inaugurou com a vinda do Frei, ele e outras pessoas, não digo que seja só ele, mas foi determinante a vinda dele para mudar a arte como acontecia em Goiás. A Rotzela conheceu o Museu da PUC e conferiu de perto as 56 obras dos 17 artistas discípulos da exposição Escola do Frei. O legado do Frei Confalone está aqui exposto e mostra como, de fato, ele soube colocar a semente num terreno muito fértil, onde foi muito bem cuidada. As obras dos discípulos que estão aqui no Museu da PUC são a prova disso, de tudo o que ele fez, as intuições que ele teve e as obras que ele produziu.